Era uma vez uma princesa diferente das outras Meu nome é Lia Esse é o Bombom E esse é o Floquinho E esse é o Guloso Essa é a nossa cidade Rocha Nebulosa Nós somos órfãos Vivemos na rua Então temos que nos defender Ah, você está aí, te achei, sua peste Um dia, tive que me disfarçar para despistar dos guardas Desde então, todo mundo acha que eu sou uma princesa Olá Parece que alguém está deixando o poder subir a cabeça Porém, o cruel tristão deu uma poção ao nosso príncipe Que o transformou em um galho-gato Metade galinha, metade gato Suba daqui, sua criatura especial Vou precisar ser valente Muito, muito valente Não importa o que fizerem, fiquem longe da sombra Espera, isso vai ser perigoso Vamos saqueá-los Vamos massacrá-los E machucaremos seus gatinhos Meu desculpa Sou a única que pode salvar o reino Ninguém pode me deter A nobreza está no coração Princesa por acidente Vamos ficar bem aqui, não se preocupe Ou será que não?